Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, eu sou o Osmar Colla e olha só, hoje eu quero mostrar para você como você vai colocar vários links ali na sua bio do Instagram, para divulgar aí seu Facebook, canal do YouTube, Twitter e outras coisas que você precisar divulgar ou outras redes sociais que você utilize e tem. Beleza? Vamos para o meu celular aqui bem rapidinho, vou mostrar para ti bem simples, rápido e fácil o app que vai te ajudar com isso. Beleza então pessoal, com o meu celular aqui do lado, eu vou mostrar para você qual que é o aplicativo, eu já tenho tudo configurado no meu Instagram, então eu não vou mostrar ali a parte da como ele ficou lá na minha tela, então vou mostrar como que você faz para utilizar ele, porque vale a pena você testar, você baixar e criar os seus links aí personalizados e ver se ficou bom ou não, né? Por que não? Bora, vamos lá então que eu vou mostrar, mas relaxa que você vai entender muito bem e vai ver como é que fica. Vamos lá então para o aplicativo. O aplicativo é esse aqui, o Instabil, tá? Então se você quiser já procura aí na Play Store, o Instabil, é esse aqui, vamos abrir ele. Aqui quando você clica para abrir ele, ele vai pedir para te logar com uma conta, criar uma conta ou logar com um Gmail. Eu já loguei aqui, então ele criou. O bom dele é que ele vai te dar visualizações, você vai poder copiar o link aqui da tua, vamos dizer que é como se fosse um site, porque você vai poder divulgar vários links e várias redes sociais que você tem lá na tua bio. Então você vai poder fazer muitas coisas. Aqui é o início então, né? Então clicando aqui, pode ver como vai aparecer aqui, o BioLink. Então é dessa forma aqui, pessoal, que vai aparecer, tá? É exatamente dessa forminha ali que vai aparecer. Por exemplo, ali eu vou poder, neste meu modelo aqui, eu posso estar colocando... Arumar a câmera aqui antes que ela caia, né? Está despencando já. Então, voltando aqui, né? Já que a câmera não caiu, então antes que a câmera caia, já arrumei aqui agora. Beleza, então voltamos aqui agora, tá? Então assim, você pode ver aqui como um modelo do exemplo, já diz aqui, já mostra, você vai poder colocar a tua página, o teu perfil do Facebook aqui, o link ali, vai poder colocar teu Instagram para a pessoa ali, ou Twitter, canal do YouTube, até o seu WhatsApp. Então você pode estar colocando ali o teu WhatsApp, a pessoa que entrar ali na tua bio, no Instagram, vai poder ter acesso a todas essas redes sociais aqui. Claro que você pode mudar, pode adicionar outras mais, né? Então se eu clicar aqui, em customizar, mostra melhor como que fica. Então se a pessoa clicar aqui em Facebook, então olha aqui, adiciona um novo botão, você pode adicionar um novo botão, posso colocar mais redes sociais, mais coisas aqui também. E depois, simplesmente só salve, salve aqui em cima. Voltar, vamos voltar aqui. Você vai poder aqui, vamos voltar mais. Então aqui, as configurações, URL personalizada, você vai poder criar uma URL personalizada. Vamos aqui, voltamos em customizar para me mostrar aqui, editar tema. Então se quiser editar temas, você pode mudar aqui, estilo do botão. Você pode mudar o estilo do botão, o estilo do ícone. Estilo de letra. Depois que você mudou, alterou, deixou do jeitinho que você quiser aqui. Claro que, esqueci de falar esse detalhe aqui, que nessas opções aqui para mudar aqui tem que ser um usuário pró. Mas assim, não há aquela necessidade, porque olha só. Essa moldura que já vem pronta aqui, que é grátis, ela é excelente. Vamos voltar aqui então, mudar tema. Se você quiser mudar um tema. Aqui você já vai ver que por padrão, ela é bem grátis. Esse padrão é gratuito. Claro que depois, se você quiser se tornar um pró, você vai poder usar essas outras mais que tem aqui. Então, você pode escolher. Vou ficar aqui por aqui, que é só o que abriu. Está abrindo aqui. Está ainda abrindo. Mas tem muitos, muitos, muitos temas aqui para você usar. Mas vamos focar no grátis aqui. Depois, claro, cada um escolhe como quer fazer. Então, nesse grátis aqui, você pode então aplicar o tema. Você só clica aqui em aplicar o tema. Beleza? Beleza? Escolhe aqui qual que é o teu segmento de trabalho, negócios, moda, loja online, música, saúde, beleza, bem-estar, tudo mais. Bom, pessoal. Depois que você... Aqui você pode também visualizar. Então, vamos ver a visualização de como vai ficar. Olha só. Ficaria assim. É assim que vai aparecer se eu pegar e copiar essa URL aqui e adicionar lá na bio do meu Instagram. Beleza, pessoal? Então, como é que você vai fazer? Olha só. Você vai estar pronto aqui. Só vamos clicar aqui em publicar, por exemplo. Ó, publicado com sucesso. Então, vamos fazer o que aqui? Aqui, pessoal, é o domínio, né? Então, domínio personalizado. Você pode ver que aqui você pode mudar, alterar ali como tu quiser, o que tu quiser escrever, tá? Então, vamos voltar aqui. Beleza? Copiado o link. Copiei o link aqui, ó. Do lado do olhinho. Temos aqui, ó. Copiar o link. Copiado o link. Copiado com sucesso. Aqui temos as configurações, né? Eu esqueci de me demonstrar. Você pode depois estar vendo melhor aí. Então, o que você vai fazer? Depois que você copiou, pessoal, copiou aqui, tá tudo configuradinho ali, colocou todas as suas redes sociais que você quer divulgar, ou o que você quer divulgar. Você pode, ah, lembrando, você pode estar colocando alguma proposta também lá, contatos, tudo que você quiser colocar ali. Aí, depois que você deixou tudo pronto, você vem no teu Instagram. Vou abrir meu Instagram aqui, ó. Você abre aqui no teu perfil. Você vai vir em editar perfil. E aqui onde diz o website, você vai colocar, vai colar o link ali, tá? Eu não vou colar porque eu já tenho o meu link encurtado, tá? Já tá ali, o meu website ali já tá prontinho ali com todos os links que eu quero demonstrar, que eu quero mostrar. Então, nem vou alterar, não vou mostrar porque eu mostrei já ali um preview de como que ficou o meu website. E aí, faça o seu também ficar assim também. Você vai copiar o link lá e vai deixar tudo muito mais organizado ali. Lembrando que você pode colocar um link, tá? Aqui no website, você só pode colocar um link, tá? E se você quiser colocar um link encurtado, claro que lá você vai pegar um link personalizado. Deu jeito, vai ficar bem melhor, tá? Esse link que eu coloquei aqui foi um link personalizado pelo Bitly. Por isso que tá aparecendo assim, tá, pessoal? Então, mas lá, ali pelo aplicativo, fica também muito legal. Beleza, pessoal? Mas assim, se você ficou com alguma dúvida, não deixe... Deixa eu desligar aqui. Se você ficou com alguma dúvida, não deixe de me seguir. Me segue no Instagram, osmarcola. Tá aí embaixo na descrição, o link é só ir lá me seguir. Pode me chamar lá, fique bem à vontade. Se você tem alguma dúvida, quer que te passe alguma informação, tudo mais. Fique bem à vontade pra me chamar, tá? E também, não perde tempo. Se inscreve no canal porque toda semana tem vídeos sobre redes sociais, tecnologia, marketing e muito mais. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.